O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se o Luiz ganhar Vai ficar 4 jogadores Para a próxima fase Beleza galera? Então até agora jogou São 3 jogos nessa fase Gugu Dourado jogou com o Miguel Passou pelo Miguel Agora vai jogar Andinho Andinho e Luiz de Culturano 3 mil na mesa de aposta Galera Aqui é o seguinte galera Só de aposta na mesa Tem mais de 3 mil reais na mesa Luiz de Culturano E Anderson Aqui de Vicentina Eu tenho mais 30 mil para faltar Busca essa porra lá Sem a parada Eu tenho mais de 3 mil reais na mesa Não é só esse Não é só para o meu ré질 Aqui tá bom? Só aqui Só agora Tem mais de 3 mil reais na mesa Tem mais de 3 mil reais na mesa Tem mais de 4 mil reais no dia Jogar certinho, vamos dar espaço aí Jogo valendo vaga para a próxima fase, tem sete jogadores vivos, quem vencer, se o Luiz vencer, vai ficar quatro jogadores para a próxima fase Se o Anderson vencer, vai ficar cinco jogadores para a próxima fase O canal Sinuca Dourado aí na cobertura do torneio de Vicentina galera, aqui no bar do Dick Vigarista Para quem não conhece quem é o Dick Vigarista, é o de camisa vermelha ali Está com um caderno embaixo dos braços ali, é o árbitro do jogo aí É a idade mesmo do torneio É difícil o que ele falou Não vai trocar não, velho, pelo amor de Deus Boa pista aqui, mais gostoso Nesse preço Nesse preço É foda É bem diferenciado É bem diferenciado É bem diferenciado É bem diferenciado É isso aí galera Sexta fase Sete jogadores É bem diferenciado 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 Obrigado. 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 Luiz de Culturama. Tato forte aí o Luiz de Culturama. Saiu na frente do Anderson aí. Luiz vencendo esse jogo vai ficar entre os quatro finalistas do torneio. Só nessa ou no mil, papai. Só nessa ou no mil, papai. Só apostou quanto? Nessa ou no mil, papai. Vamos para o panquinho de 50? Quanta. Pontinho, agora é de 100, hein? Ô, Vitorzinho. Aí já dá, não tem tempo não, Luiz? Não, não tem tempo não, Luiz. Não, não tem tempo não, Luiz. É, sei que você joga baralho também. Eu tenho café. É, quem é o senhor? Gustavo. Vai vir falar também. Vai vir falar também. É o Cagalho. Cara, Manu. O homem tava com o melhor pedaço e já não vou te tomar caixa. Escria R now. Mas nem melhor pesquisa. É a parada, sabe, cagado. Ele já vai pegar, não sei isso. Lua, não thanks em manglar. Talibos, só, do Final B12. Quanto mais vimos, Luiz? Pode jogar o jogo. Caso vezes quiser ir, sunglasses ou assistirão. илúo do Du into. Só mesmo pode acabar. O meu jogador está ali no fundo. Você quer ir meu agora? Mas o que passar? Quem passa aqui? Viu? Beleza? Tamo junto. Com o Andinho na primeira ganha? Primeiro é do Luiz. Eu vou do Luiz. Você vai de quem? Não, o Luiz é do Luiz mesmo. Quem não viu foi eu. Pra você ver que alguém deu tudo, é sério. Meu pai mudou. Deixa eu dar nega, hein? Deixa eu dar nega, não põe a pressa nesse pedaço. Se o meu pai mudou a nega, não põe a pressa. 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 A gente pediu ali. De camisa azul. Barbuda ali. Apostou mil que vai ganhar essa partida aqui. Não dá leite. Se der leite, você pega. Não espera que não tenha. Não, cobre. Não pode deixar. Não pode ganhar essa aqui. Eu quero dinheiro. Não quero pique não, quero dinheiro. Não ganhou. Não ganhou. Se eu ganhou, eu quero pique. Acabou. Ficava assim, mano. A conta minha tava bloqueada. As apostas tão pegando preço ali. Aqui o Luiz de Culturama. Já saiu. Já saiu na frente. Tá 1 a 0 aqui para o Luiz de Culturama. Canal Sinuca Dourada aí. Na cobertura do torneio. De Vicentina. No bairro do... Tique Vigarista. No meio da parada. Para o cara não perder o dinheiro. Mil. Mil. Postou mais mil. Vai dar nele. Parada rodando. Vamos deixar ali. Mas sem demoragem não leva não, tá? Já postou mais mil. Segura aí. Não cai a bola ali do Anson. Essa bola é importantíssimo cair. Para o Anderson. Ele já iria no 8. Agora o Luiz tem a chance de armar o jogo dele. Ali. O Luiz armou o jogo dele. Acho que ele vai matar e dar um prego de bico, hein? Hoje o Luiz não lança. Aí. Matou e deu um prego de bico. Deu? Isso papai! Isso papai! Isso papai! Tá, tá lá. Se não sair do prego o Luiz. O Anderson ganha essa partida. Vai ter negra. Mas eles já levam uma aposta por fora. Além de mil reais de cada. Dois mil no total. Ele apostou que ganharia essa segunda ficha. Miguelzinho pegou a aposta. Vai meter a graça no taco. Olha lá. Não sai do pão. É! 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 Boa! 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 Deu negra, galera. Deu negra, então. Esse super jogaço do senhor do Guia. Anderson, Vicenteiro. Boa! 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 Pega lá, doutor, pega lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acabou Acabou Vamos ver Continuou Já ganhou Continuou Continuou Já ganhou É a nega agora, galera. É a nega agora. Esse jogo está valendo mais ou menos 3 mil reais. O jogo é pelo torneio. Mas o jogo pegou o preço e está valendo mais ou menos 3 mil reais esse jogo. O jogo está valendo mais ou menos 3 mil reais. O jogo está valendo mais ou menos 3 mil reais. O jogo está valendo mais ou menos 3 mil reais. O jogo está valendo mais ou menos 3 mil reais. O jogo está valendo mais ou menos 3 mil reais. Vai ter que bater muito Jogar de milhão que é noite? Jogar de milhão que é noite? Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Oxi Ô doido, ô doido Passa aí, só de passar a taxa O homem passa a taxa Pode fazer roaquinha, fazer o satanás Que não vai tudo tudo Pode fazer pique Pode fazer pique Aí o que você quiser é só sair de mim Isso é só para engatar Não engatei eu sou nesse jeito Não engatei eu sou nesse jeito Não engatei eu sou nesse jeito Eu sou também é uma genial Eu sou aqueleq Aqui光 isne Ele consegue ocupar o capital Não atrapaia Não atrapaia Eu sou doigtou Ele não matava como who Eu acho que ele não pegou na igreja Hã? É, não, agora a gente tem, mas tem dinheiro É, não, agora sim Mas ele dá de haver na casa? Eu tô com um pacote de queijo Todo morro que dá todo de haver É, velho, velho Eu tô lembrando, não É, não tô, velho É a negra aqui, viu, galera Jogo duro Mano Vai derrubar Vai derrubar Quase a dentro, meu irmão Vai derrubar Pra você entrar, vai sair Vai derrubar a mão Vai derrubar a mão Vai derrubar a mão Vai derrubar a mão Vai derrubar Vai derrubar Vai derrubar Anderson de Vicentina Luiz de Coturama Jogasse o que você viu aqui, viu galera? Tem mais ou menos 3 mil reais aí E quem passar aí de fase Se o Luiz passar Vai ficar 4 jogadores para a próxima fase Se o Luiz perder Vai ficar 5 jogadores para a próxima fase Vai ficar 5 mil reais Obrigado. Eu estou com R$ 2,00 para apontar. Olha aí. O Luiz já está na bola 8. E o Andres está com bastante bola na mesa ainda. Olha, se ele mata essa bola aí, ele ia empurrar o 7 na gaveta do 8. Ele errou a bola. Agora é o seguinte, vamos ver o que vai fazer aí o Luiz. Deu a bola 2 ali para ele. Vamos ver a cara do Andres. Vamos ver o que vai fazer agora. Então você é o bom de morsa, né? Aí a bola cai para baixo. Meteu o chifre aí e abre essas coisas. Vamos ver a tacada do Andres. O Luiz já está com a bola 8. Está na boca ali a bola. Foi para a tacada. Matou uma linda bola aí o Anderson. Essa aí merece o like da galera. Não passou a bola aqui para ele jogar aqui o 7 em cima do 8. Não passou. Acho que ele vai de telefone. Vamos ver a tacada dele. Vai jogar matando, será? Linda tacada do Anderson. Aí ganhou outro like aí do canal. E agora? Joga muito! Joga muito! Joga muito! Joga muito! Joga muito! Perdeu! Perdeu! Joga muito! Vamos ver a tacada dele. Joga muito! Perdeu quando é que é a parada! Perdeu quando é que é a parada! Para trancar! Três mil! Faz a vaquinha! Seus cuidados amigos, caralho! Hã? Faz três mil! Vou trancar essa parada! Vai? É... Vai ficar louça! Mas você está com oito, né? Não sei! Vou trancar a parada! Faz a vaquinha! Para você trancar? Eu durmo dessa vez! Vou mostrar como é que a gente tranca a parada! Vou os três! Para você finalizar logo! Joga muito! 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 Para você trancar! Para trancar? Trancar! Mataram não sei quem! Falando pra lá bem aqui! Calma aí! Mataram direto os sete! Mataram os sete! Falando pra lá bem aqui! Se você parar para lá, eu já perdi a parada! Já saiu daqui? Não! Só dinheiro! Então, pra lá bem aqui! Eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro! É! É! Eu quero que trancem! Eu quero que eu... Eu quero que... Eu quero que eu... Eu cheque para 60 dias! Eu cheque para aqui! Não! Aqui ó! O oito da abrilha! E o oito da abrilha! E o... Oito da abrilha... Direto no cara! E eu tiro o chá Tem que decorar Se não apostar no banheiro Se não apostar no banheiro Colou a bola ali do Luiz Antes de jogar tranquilo ainda aqui O Anderson Pode jogar do banho aqui o 7 Que o 8 lá não cai A caçapa é dura 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 A bola não está colada Não está colada a bola O meu gilete A caçapa é dura 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 Vamos ver a tacada do Anderson É, sobrou ali O Luiz É isso aí, Luiz na próxima fase, agora o jogo do Vinicius e Abinho Vinicius e Abinho, passou Vinicius, os dois são parceiros Abinho falou, vai você Vinicius, vai você que tem mais sorte É isso aí galera, vamos voltar com uma live nova aí para a próxima fase Quatro jogadores vivos, beleza? Vamos juntos Aqui é uma hora de sete, aqui o oito não dá